Sai debaixo! Sai debaixo! Toca aí! Até lá vamos nós! Oi meu povo, leva aí! Bora amassar geral! Vamo matar o senhor! Abatido! Cuidado com as costas! Meu nome é Alberto, que anda no aberto. Unstoppable! Mexeu com o Lord, volta pro lobby. Fulei voltando! Que diabo é esse? Rampage! Essa foi fácil! Ele tá ali ó, vivo! Sonia! A gente vai brincar isso! Você agora assinou um atestado de óbito! Agora o bicho vai pegar! Temulador, né? Sai debaixo! Ele tá ali ó, vivo! Lá vem o Marcos! Opa! 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 Olha ele lá! Opa! 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 Sá debaixo! Sá debaixo! Oh, oh sim! Pode vir, Mar! Cá, pa, pa! Corre! Eu vou te arregaçar no X1, viu? Cê é doido? Opa! Foi facinho! Entra no carro! Querida, cheguei! Oxi! Não tô nessa posição porque eu sou burro mesmo, velho! Essa foi fácil! Olha ele lá! Olha só a cabecinha daquele ser! Basta assim! Deve ser boot! A gente vai brincar aí! Achei você! Peito! Não tem roupa, é pobre! Fulei montando! Pago se mata agora! Fulei montando! Toma! Que mulher! Denuncia! Que guia! Olha, meu povo! Lá vai eu! Sai debaixo! Bom dia! Meu Deus do Lodzone! Boa noite, gatinha! Você mora ano! Não lhe interessa! Essa é linda e maravilhosa! Esse bicho ele é um gadão, né, mano? Eu tô armado! Tá, 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 tá! Bum! É um comédia! Chega! Calma, irmão, não é assim! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Sai debaixo! Sai debaixo! Sai debaixo! Hora do show! Sônia! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Por enquanto tá tudo tranquilo! Boa tarde! Tute! Tuzinho tá chamando! Tuzinho tá chamando! Pega aí na boca! Não, moço, moço! Toma! Oponente avistado à distância! Calma, moreno! Calma! É só... Regenite! Olha ele lá! Lá vem o boot! Já bem saíam! Opa! Três, capa, dez, tem! Tu tem carro! Agacha se tu tem! Tem! Receba! Mas já! Não ri! Sai debaixo! TALO! EU UUUUUU! T minimum! Tauts! 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 Oh! A gente vai brincar aí! Errou! T!'Earo! T'ma assim, cê não morreu? T **TÃO Значитucular! Tau! Tão Matar o s or! Eu sou obrigado a falar Errou Certamente estou invisível Daí que eu não dou capa Bom dia Eu vou pegar minha maravilha Eita meu irmão Aí está você Essa bala foi estranha Reginaldo Olha meu povo lá vai eu Meu amigos Bagacei O que? Tá um comédio Sai de baixo Sai de baixo Pãozinho com cafezinho Um Dez Vem aqui a gente vai brincar ele Você pegou um dia errado meu irmão Minha doce Periquitinha Morri Tudo limpo Como é que é? Então vou dar o fora daqui tá ligado meu irmão Meu nome é Tuti Mais conhecido como Buti Um, dois, três, quatro Ah Essa foi fácil Oponentes no ponto de retorno Você agora assinou o atestado de óbvio Ninguém tá nem me vendo ó Errou Eu fui levantando Não, 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 não Não Preciso de Regenite Pode vir irmão Pai Tio Sobrinho A desgraça que o bicho vai pegar agora Me ferrei Amigos Adeus parente Sai de baixo Opa Filha da mãe É só isso Eu vou te matar mano Redenoldo Dançando uma fresquinha Bolinha de golfe A droga Ei Bem amigos Terminou O bicho vindo moleque Você vai morrer Você vai morrer Ele tá ali ó Vivo Agora sou eu e você meu gostoso Então vou dar o fora daqui Não vai não São pré Ah é? Tem 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 Meu Deus Um Lodzone Cadê seu? O cara terminou de matar O outro na nossa frente Meu Deus Sai de baixo Opa Sai de baixo Vou só botar na cara Meu Deus do céu Meu nome é quero Quero te dar kill Deita Um, dois, três Um, dois, três Um boot deitei Cuidado com as costas Receba Meu Deus do Lodzone Pulei botano Um acerto só Tô bem porque é cagão Como é amigo Corre No céu tem Pobre Regenite Fulei botano Um dia eu vi Estrela cadente Fiz um pedido Toma Por que tanta violência rapaz? Sai de baixo São pré Ah é? Arfã 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 Estou louco Lá vem o Marcos Tem Tem Tá pegando fogo bicho Você é um roubão Boa tarde Neymar Ele tá ali ó vivo Feito Ô demônio Tem Tem Eu vou te arregaçar no x1 viu Não vai não Isso aqui é Redmondo? Sim Arfã 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 Meu Deus do céu Berg Eu vou me pegar Cala a boca Vai debaixo Ele tá ali ó Vivo Já bem saiu 3 3 KD stay 3 Se levanta Bandido 3 3 3 3 3 3 Ninguém tá nem me vendo, ó. Socorro! Socorro! Essa foi fácil. Tá doida? Ah, mamãe! Eu vou te arregaçar no x1, viu? Já vamos nós! Ô, pro lado da puta! Olha a bomba, moço! Ai, papo! Eu pulei botando! Aqui vai vir daí! Morri! Olha, meu povo, lá vai eu! Meu Deus, um modzone! Errou! Eu vou te matar, mano! Eu vou te matar, mano! Ó, o pau quebraram! Um! Dois! Ah, droga! Socorro! Tá cego, porra! Errou! Calma aí, paisano! Tá pensando o que é que aí? Fala, galera! Beleza? Eu deixo aqui pra mais um vídeo. Boa tarde, Neymar! Socorro! Faleceu! Faleceu! Sai de baixo! Sai de baixo! Sai de baixo! Vou só botar na cara! Afinal, tchau! Tchau, 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 tchau! Cach, tchau, 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 tchau! Você quer um mouse? Tch, tch, tch! Ai, mamão! Nem clicou o tuzinho! Querida, chegai! Tch, 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 tch! Tch, 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 tch... Um acerto só. Desça daí, seu corno, desça daí. Cagão. Vou só botar na cara. Bagacei. O oponente avistado à distância. Socorro! Foi nada, se jogou, se jogou. Sai de baixo! Boa tarde, Neymar. Vai te lascar. Como você é burro. Ele tá ali, ó, vivo. Essa bala foi estranha. Cala a boca. Boa noite, gatinho. Você mora a ano. Socorro! Socorro! Ninguém tá nem me vendo, ó. É boot. Não, Deus me liga, ele é homem. Olha ele lá. Bom dia! Eu vou te arregaçar no X1, viu? Não, 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 não. Ah, não, não. Tem! 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 Certamente estou invisível. Sai de baixo! São pré, ah, é? Socorro! Vamos matar o senhor! Morri! Pode lascar. Opa! Descansar, né? Olha, meu povo, lá vai eu. Olha, meu povo, lá vai eu. Olha que habilidade. Está ali, ó. Ah, essa vai ser a minha melhor figarice. É boot. Aí está você. Certamente estou invisível. Olha o famoso 3. Feito. Opa! Ah! Ah! E aí E aí